E a Nadine Gonçalves, a mãe do jogador Neymar, ela ignora a Bruna Biancardi e não chama a filha do jogador de neta? Olha, é o seguinte, a Nadine não se dá com a Nora, a gente sabe disso, agora vem mais uma prova aí. A Nadine, mãe do Neymar, ignorou a Nora, a Bruna Biancardi, e não chamou a filha da Bruna e do Neymar de neta, porque nasceu a filha do Neymar. A Nadine postou fotos da neta, a Mavi, dá uma olhada aí nessas fotos que a Nadine postou, a mãe do Neymar, a menina acabou de nascer, né? E ela escreveu apenas assim, seja bem-vinda, bebê, que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando de todo e qualquer mal, que você possa sentir o nosso amor. E aí o pessoal tá comentando aí, eu vi bastante comentário nas redes sociais, o pessoal falou, é, mas você não chama a menina de neta? E a Nadine postou foto com o Neymar e a Mavi, a neta, mas não posou, não postou foto ao lado da Nora. E ela apenas repostou uma foto do Neymar com a Bruna e a neta, essa foto aí, mas ela não citou o nome da Nora, ela não marcou a Nora, só marcou o Neymar. Ela se segue? Não se segue nas redes sociais. Não se seguem? Não se seguem, a sogra e Nora não se seguem nas redes sociais. E também tem aquela história, né? Uma das coisas que aconteceu aí, que a Nadine teria deixado vazar o sexo da bebezinha. E estragou o chá, né? É, da hora, estragou o chá de revelação, lembra? Eita. E ela também não foi ao chá, claro. Por que será que elas não se bicam, hein, Fabiola? Você podia descobrir. Vai com a cara da menina, viu? Você podia descobrir. Tô louca pra descobrir, viu? Tem tentado assim. Com toda a honestidade, eu tenho pena muito dessa menina, porque você vê, ela é rejeitada pela família do Neymar, cara. A garota é rejeitada pela família do Neymar. Ela se dá bem com o pai do Neymar. É, mas tem que se dar bem com o Neymar. O Neymar não quer nada. A mãe não quer nada com a Nora. Não, ela não se dá com a família do noivo, vamos dizer, né? Ele vive algumas aventuras dele. Porque, ó, eu lembro bem da carta da irmã da Bruna Biancardi, quando escreveu, dizendo o seguinte, ó, tá na hora de sair disso aqui, é tóxico. Vem, 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 Fabiola.